Bom dia, pessoal! Hoje são 20 de outubro, meu aniversário! Gente, tudo bem com vocês? Desejo muito que sim! Tô iniciando o vídeo cedo, né? Gente, tô iniciando o vídeo hoje cedo, ó aqui, ó Reparem meu celular, que meu celular tá quebrado, ó 7 e 5 da manhã Eu acordei mais cedo, né? Meu marido foi trabalhar com a minha cunhada, que meu sobrinho foi trabalhar Ela vende frango, eu já comentei aqui em outros vídeos, né? E hoje ele foi lá, já tinha combinado de ir lá, né? E ontem, pra gente não comemorar sem ele, né? Ontem a gente comprou uns salgadinhos, uma tortinha Mas eu nem filmei nada, gente, porque eu tava tão cansada E fiz uns espetinhos de frutas Não fiz nem bolo, nem comprei bolo também, não Porque hoje a gente vai comemorar novamente com meus irmãos, né? Ontem mesmo, né? Eu fui na... Aí ontem eu fui na loja, que aí meu irmão me ligou Me chamou pra ir lá pra casa dele Ele mora perto da praia, gente, lá em Jacaraípe E eu acordei cedo, porque eu fui deixar meu marido lá Na casa da minha cunhada, pra eu voltar com o carro Pra eu poder sair com o carro, né? E aí ele só chega tarde Aí eu falei que eu ia passar o dia pra lá Levar meu filho e minha irmã já ia ontem à noite pra dormir lá Aí ela falou que ela ia fazer um bolo pra mim Que eles vão fazer churrasco Aí vai ter meus outros irmãos lá, né? Aí eu fui na lojinha E fiz um... Como é que fala? Mandei fazer o topo do meu bolo, né? Porque essa semana eu passei mal Aí eu tava desanimada, né? De fazer alguma coisa pra mim Mas então aí eu fiz, né? E fui lá onde eu sempre faço Na lojinha eu sempre faço E fiz, ó gente, o tema Do topo É isso mesmo Cactus e frida calo Aí eu coloquei aqui, né? Fiz meu nome Fiz esses topozinhos aqui Que é pra doce Pra eu colocar naquele meu dispense de cactus Vou colocar na mesa lá também pra enfeitar E vou colocar nos copinhos uns docinhos E colocar ele como topzinho dos docinhos Só quatro mesmo, gente Só pra não falar que não fizemos nada, né? Aí tem umas figuras de uns cactus Essa frida aqui vai pro topo do bolo E o meu nome e o parabéns Então Eu vou tá recortando agora isso aqui, né? E fixando aqui Passar essa cola de silicone e colar Nos palitos, tá bom? Então, gente Antes de qualquer coisa, né? Não deixe de se inscrever no canal E deixar seu like que a gente gosta, tá? E quando eu tiver saindo daqui Eu vou levar vocês comigo também Lá na praia O tempo Por incrível que pareça Onde tava o sol de rachar, gente O sol de pocar Como falam os capixabas, né? Hoje o tempo está nublado Aqui, ó, gente Isso aqui é meu cunhado Dá um ok aí Cerveja, cerveja Cerveja, cerveja E o churrasqueiro Aqui, ó Tá aqui, ó Que delícia Até cachorrinho aqui assando Cachorrinho A linguiça do cachorrinho O pãozinho de alho já tá ali, ó Aqui é uma farofinha Que a gente tava beliscando E daqui a pouquinho Sai o churrasquinho Oi, gente Estamos aqui na praia Hoje realmente o tempo tá fechado Tá nublado Mas mesmo assim a gente veio aqui Dar uma voltinha Caminhar que é aqui pertinho, né? Estamos aqui com a Lulu Lulu da Palmeira Luluzinha, meu filho ali E no fundo meus irmãos ali, né? Mas, gente, é isso aí A gente veio caminhar um pouquinho, né? Daqui a pouquinho a gente vai comer o bolo E eles fizeram bolo de morango Tá bom? Anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Pessoal, agora eu vou estender a roupa Já lavei aqui, ó Uma seta de roupa E vou estar estendendo Aqui no varal E conversar com vocês um pouquinho, né? Gente, o tempo hoje Tá melhorando agora Ontem ficou bem nublado, né? Mas agora está melhorando Hoje eu não sei nem se eu vou nas atividades Nas atividades de educação física da ginástica lá no parque da cidade, né? Não sei Se eu vou Tem muita coisa pra fazer Hoje eu tô de folga aqui, né? Que a folga é de aniversário, que a gente tem direito Mas Não sei, gente Eu tô muito cansada E tem que colocar essas coisas em dia, né? Porque o serviço doméstico Nunca Acaba Né? Sempre tá Sempre tem Pra fazer, né? E depois disso aqui Eu vou tirar essas daqui E ainda tem mais roupa Já tem roupa ali na máquina Que está lavada Que eu liguei cedo a máquina hoje E esse varalzinho de chão Me ajudou muito As roupas aqui em casa Porque aí já Não fico só na dependência dele Aqui Daquele Aqui de cima, né? Então Me facilitou Bastante Eu vou tirar essa daqui Gente, tô vindo aqui, tô dando uma limpeza aqui na casa, né, aqui embaixo, já lavei ali fora, né, como vocês viram ali, ó, tá limpinho, ó, joguei uma água ali, ó, tá vendo? Molhei minhas plantinhas, lavei a janela, a cortina ali eu vou tirar depois pra colocar pra lavar, e tô passando um paninho agora na casa, né, e aqui, ó, no chão, e eu tô usando, gente, apesar de ser porcilanato, eu tô usando isso aqui, ó, esse Uau, que ele dá um cheirinho muito gostoso, esse Uau Perfumes, né, e eu tô gostando muito dele, Rosas e Sedução, eu até postei uma foto hoje lá no meu Instagram, inclusive, quem não me segue, é só seguir lá, tá, by Dalila Brunetti, que sempre tô postando algumas coisas lá de imediato, aí eu tô gostando, ele deixa o cheirinho super suave na casa, então vamos lá, né, continuar... Gente, vocês têm filhos que tá nessa fase do pulbo mágico, porque o meu, ó, tá direto nisso. Pronto, gente, agora assim, ó, tudo limpinho, ali, gente, não tem jeito, meu filho jovem quando chega da escola, deixei as coisinhas dele ali, aqui eu já passei pano em tudo, no home, né, e... E deixei ali o netbook do meu marido, que é de trabalho. Gente, se eu conseguisse passar o cheirinho do ambiente pra vocês, ó, muito bom, tá? Um cheirinho bem gostosinho, cheirinho de limpeza, esse Uau Perfumes, muito gostoso. Aqui eu já deixei montado, né, o jogo americano pra gente almoçar, eu afasto ali, né, o centro de mesa, já limpei aqui também meu pendente. E, gente, já deixei aqui no sofá umas coisas pra eu mostrar pra vocês, que eu ganhei ontem de aniversário. Aqui, ó, deixa eu colocar aqui pra vocês verem. E, ganhei esse kit da minha cunhara, né, do Boticário, e ele, ó, que embalagem bonita, gente. Aí ele veio... Esse sabonete, de ameixa nativa espanha, esse sabonete, três sabonetes, né, de ameixa preta. Veio essa loção, é, loção hidratante também, ameixa, né, nativa espanha, e também veio o batom. O batom da Make B, nude, olha que lindo, gente. Que embalagem bonita, com estraz, ó, nesse tonzinho aqui, nude. Ele é cremoso, nude cremoso. Esse aqui eu dei pra minha cunhada. E da minha outra cunhada, eu ganhei esse jogo americano, ó, gente, que lindo. Por o Natal, que ela falou. Ele é, eu não sei, tipo um linho aqui, né, e com esse babadinho aqui em volta. Ó, achei lindo. Ele tem 45 centímetros. Ela já comprou pronto. Achei muito bonito ele. Uma mesa posta, hein, com esse. Olha que lindo. Agora, pessoal, vou ali terminar o almoço, ó, que eu tô suada. Vou ter, na verdade, eu vou esquentar, né, que ontem minha cunhada mandou sobre coxa assada e frango assado. Aí eu vou só esquentar pra gente comer agora, pra mais tarde continuar a limpeza, tá bom? E eu vou arrumar ainda a cozinha, ó, tá cheio de louça ali que eu lavei, falta eu guardar, lavar aqueles pouquinhos ali. Tô lavando roupa ainda, tá? Então, fica comigo aí, tá jóia? Ah, pessoal, esqueci até de mostrar pra vocês. Eu fui num armarinho, né, comprar umas revistas pra minha amiga e lá tinha essa fita métrica. Olha que linda, a do porquinho. Aí você puxa a orelhinha, ó. Aí você tem um botão aqui, né, que é pra você soltar. Aí você segura o botão e puxa, ó. Tá vendo? E pra voltar também. Agora, se você quiser fixar, você solta o botão. Aí ela fixa, ó. Entendeu? Aí pra recolher, ó. E ela é bonitinha. Custou 10 reais. E tinha outros bichinhos, mas eu achei bonitinho esse aqui. Então, pessoal, já tirei ali a cortina. Tá lavando agora, né? Já limpei ali meu lustre. Tirei e troquei uma lâmpada que tava queimada. Já passei um paninho aqui também no lavabo, né? Pra ficar da manutenção, ficar cheirosinho. Ah, pessoal, esqueci até de mostrar pra vocês. Eu fui num armarinho, né, comprar umas revistas pra minha amiga. E lá tinha essa fita métrica. Olha que linda, a do porquinho. Aí você puxa a orelhinha, ó. Aí você tem um botão aqui, né, que é pra você soltar. Aí você segura o botão e puxa, ó. Tá vendo? E pra voltar também. Agora, se você quiser fixar, você solta o botão. Aí ela fixa, ó. Entendeu? Aí pra recolher, ó. E ela é bonitinha. Custou 10 reais. E tinha outros bichinhos, mas eu achei bonitinha esse aqui. Gostaram? É pra eu colocar na minha bolsa, pra ficar medindo as coisas. Que dona de casa é assim, né? Tem que andar com a fita métrica. Que olha as coisas pra tirar as medidas, né? Casa pequena tem que ser tudo sob medida. Também limpei essa lâmpada aqui. O spotzinho aqui, né, da cozinha. Troquei a lâmpada, que agora ficou mais clarinha. Que tava queimado. Também limpei essa lâmpada aqui. O spotzinho aqui, né, da cozinha. Troquei a lâmpada, que agora ficou mais clarinha. Tava... E aqui também, ó. Já estendi essa roupa toda. Lavei. Ali também já estendi toda aquela roupa. E é isso aí. Agora tem que descascar esse alho, gente. Porque eu deixei de molho, né? Até tá mais sequinho. Pra facilitar descascar e fazer a pasta de alho. Que eu sempre faço. Já lavei as cortinas. Coloquei no local. E também, gente, hoje à tarde... Minha amiga veio aqui. Minha amiga e vizinha trouxe essa lindeza, ó. De aniversário. Todo ano ela me dá flores. E eu acho linda aqui, ó. É como se fosse uma xícara, né? Em madeira. E eu deixei aqui. Não sei que planta é essa, gente. Não sei. Mas muito linda, ó. Aí deixei aqui em cima da caixinha do som, né? Isso aqui é fúria, é novela, né, gente? Então, pessoal. Descansei um pouquinho, né? Meia tarde. Dormi um pouquinho. Já tinha levantado. Já lanchei. Já lavei a louça aqui, ó. Sequei tudinho. Lavei aqui a louça, ó. Deixei só as coisas aqui. Tudo organizadinha, né? Limpei também o fogão. Ali são os salgadinhos que eu esquentei pra gente estar comendo. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. A TV tá ligada pra vocês esse barulho, tá? E eu te convido, né, a avaliar o vídeo, a deixar seu like se gostou, tá bom? E se inscrever no canal também. Então, um super beijo. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.